Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. E aí, tudo bem com vocês? Nosso objetivo é sempre o mesmo, trazer a informação que você precisa ouvir. Deixa eu cumprimentar a minha produção. Gente, tudo bem com vocês? Aliás, eu quero começar o programa de hoje pedindo imagens do Fórum, se for possível, viu? Fórum Desembargador Mendes Wanderlei, imagem de Jorge Alves e Juliana Salles, porque neste momento, esta terça-feira está sendo marcada por mais uma audiência, no caso das mortes desses garotos Cauã e Joaquim. Eu sempre quero lembrar, mortos em 21 de abril, numa fria madrugada, onde a cidade de Linhares chorou a morte desses garotos e chora até hoje. Os acusados principais são esses aí que aparecem nas imagens, Juliana Salles e Jorge Alves. Caso que aconteceu nesta residência entre a Nicola Biancardi com a Augusto Calmon, centro da cidade. Hoje, a terceira audiência deste caso acontece exatamente para ouvir pessoas que podem ser peças centrais na busca das respostas do que pode ter acontecido naquela madrugada. Para a polícia, o que aconteceu ali foi uma cena terrível de estupro, muita violência e culminando com a morte dos garotos queimados, os corpos foram queimados ou apenas queimaram. Aí eu estou deixando a possibilidade de ter acontecido um incêndio ou de alguém ter colocado fogo neles. Exatamente nessas duas vertentes, a polícia está trabalhando ou trabalhou e agora o Poder Judiciário, junto com a denúncia do Ministério Público, tentam desvendar o que pode ter acontecido. Então, uma terça-feira cheia, porque as atenções mais uma vez se voltam ao Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. E foi pedida a presença de Juliana e o Jorge. A Justiça pediu a presença deles, portanto, toda essa movimentação no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Serão ouvidas três pessoas que são peças centrais. Serão ouvidas, atenção, duas pessoas que moravam na casa. Coloca a imagem da casa para mim, produção. Duas pessoas que moravam na casa onde residia Jorge Alves e Juliana Salles. Duas pessoas estavam ali morando e elas podem dar informações importantes. Aí, nesta casa, além de Jorge Alves e Juliana Salles, a informação levantada pela polícia dá conta de que tinham duas outras pessoas morando aí. Então, agora o Poder Judiciário quer ouvi-las, arroladas pelo Ministério Público. Aí nós vamos saber o que vai ser dito. A gente, pelo menos, espera isso. A gente, pelo menos, espera isso. E depois uma tia, uma tia de Juliana, essa que aparece na imagem, que foi solta, foi solta por uma determinação judicial, mas logo na sequência voltou para a cadeia. E hoje, ela e Jorge Alves estão mais uma vez ouvindo testemunhas, ou pelo menos pessoas arroladas nesse caso, que ganham as atenções desde abril. Desde o mês de abril, esse caso está ganhando a mídia, ganhando as atenções. Então, uma terça-feira onde, mais uma vez, é dado, é dada a largada, aliás, nos depoimentos, nas tomadas de depoimentos, para tentar esclarecer o que pode ter acontecido naquela madrugada. Nós, é claro, estamos acompanhando a nossa reportagem, acompanhando, já é a terceira, a terceira audiência envolvendo Juliana Alves, aliás, Juliana Salles e o Jorge Alves, aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. Alguém me perguntou assim, tá bom, isso foi na primeira audiência. Me perguntaram, produção, e agora, o caso então acabou? Está tudo certo? Eles são realmente os responsáveis? Isso me mostrou que as pessoas realmente não entendem, a maioria, pelo menos, o que é o trâmite burocrático legal de um procedimento desse. Gente, primeiro teve a apresentação da denúncia, motivada pela investigação que contou com a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, vocês acompanharam aqui. Isso tudo foi parado no Ministério Público, que aí oferece denúncia. A Justiça aceitou a denúncia. Agora, o que está acontecendo é o levantamento de testemunhos, depoimentos, para que a Justiça chegue a uma conclusão da culpabilidade ou não. E isso tudo ainda na primeira instância. Portanto, uma terça-feira, com muitas expectativas no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei. É assim que nós começamos, queridos, no rádio ou na TV. Fiquem conosco, a notícia chega até você. Produção, eu quero saber se eu posso falar sobre a Operação Mandela, que eu vou falar aqui ainda. Eu vou falar sobre a Operação Mandela. Sabe o que aconteceu na Grande Vitória? Tem um monte de baile funk, tem gente me vendo lá na Grande Vitória, muito obrigado pelo carinho de vocês. Vila Velha, Vitória, Cariacica. E a gente aqui fica muito feliz. O negócio é o seguinte, muitos bailes funk. No baile funk rola uma droga, rola uma arma, tudo que a polícia está querendo combater. Porque é de lá que acontecem as coisas. Pelo menos investigações policiais mostram isso. Aí há um combate. É necessário fazer um combate. O traficante se infiltra nesses bailes e aí ele não se torna uma festa acessível para jovem. Pelo menos não deveria. E como tem arma e tem droga, a polícia está querendo interromper essas festas nos morros da Grande Vitória. E aí ela fez isso. Contando sabe com quem? Com a Guarda Civil Municipal. Daqui a pouco eu vou falar sobre contar com a Guarda Civil Municipal. Mas primeiro lá na Grande Vitória, Operação Mandela. Coloca aí, põe no ar. Participaram da Operação policiais militares, agentes da Guarda Municipal de Vila Velha e integrantes de diversas secretarias do município. As festas clandestinas seriam realizadas nos bairros Cobi de Baixo, Primeiro de Maio, Santa Rita, Capoaba e Divino Espírito Santo. A gente sempre age com inteligência, fazendo repressão qualificada. E aí, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, Guarda Municipal, todos os órgãos de fiscalização, posturas do município agem juntos para impedir que esses bailes e bares também, e bailes que acontecem nesses locais, aconteçam de forma irregular. Durante as operações, uma arma e uma moto foram apreendidas e vários estabelecimentos também foram fiscalizados por agentes da Prefeitura Municipal de Vila Velha. Uma pessoa foi presa, estava portando arma, arma proibida, arma não é permitida, ainda mais arma regular. Tivemos algumas apreensões de drogas e toda a bebida que estava à disposição das pessoas foi apreendida. Além do tráfico e consumo de drogas, o secretário disse que as festas também tiram o sossego dos moradores. É um desconforto geral para os moradores, em geral. Eles reclamam muito, ligam muito para o 162 e pedem que a gente aja. Então, assim, é um conclame, a população está conclamando que a gente coloque ordem nessa situação. E a ordem, nesse caso, é não permitir que ocorra. O secretário disse ainda que a administração da Prefeitura de Vila Velha não é contra a realização dos bailes funk, mas que, para que eles aconteçam, é necessário seguir algumas regras. Existem clubes sociais, locais, que essas pessoas que querem explorar o baile podem fazer. E aí vai ter um controle do município, vai ter que pedir alvará do Corpo Bombeiros, por exemplo, porque tem que ter saída de emergência, tem que ter um controle de pânico, tem que ter um controle de entrada, segurança particular, que tem que ser contratada. Então, não queremos impedir o divertimento das pessoas. Do jeito que está, ilegal, nós não podemos permitir. Ainda mais com arma, né? O secretário tem razão. Gente, eu também não sou contra baile funk, não. Eu não sou contra. E nem deveria ser. Mas o grande detalhe é que, toda vez que a polícia vai num baile funk, ou ela encontra arma, ou ela vai encontrar droga. Aí se tornou irregular. Eu não sou contra. Digo isso. Aqui na cidade de Linhares, por exemplo, nesses últimos dias, a polícia também foi a um baile funk, encontrou menores, menores bêbados, encontrou droga também, e teve que levar pelo menos sete apreendidos para a cadeia. Então, repito, eu não sou contra baile funk. Agora, infelizmente, da forma que estão utilizando baile funk, meu amigo, isso não traz nenhum benefício para a sociedade. Podem fazer, mas desde que seja regular, para que ir armado para o baile funk, por exemplo? Para que o cara vai armado? Está mal intencionado, não é? Vai para o baile funk armado? Que história é essa? Mas, rapidinho, utilizar a Guarda Civil Municipal. É assim que eu vejo, gente, a Guarda Civil Municipal de Linhares. Vocês não concordam, produção? A Guarda Civil de Linhares, ela é uma força auxiliar importante. Lembra daquele movimento lá, de parentes de policiais militares, que impediram policiais militares de saírem dos batalhões, dos quartéis? Lembra disso? Quem é que assumiu aqui a cidade de Linhares? Foi a Guarda Civil Municipal. Eu faço sempre essa defesa. Assim como aconteceu em Vila Velha, que tem Guarda Civil, inclusive armada, eu acho que a Guarda Civil Municipal, sendo melhor utilizada aqui na nossa região, vai nos trazer benefício. Gente, daqui a pouco eu vou falar sobre eleição da OAB. Imaginem, a OAB de Linhares vai ser comandada por uma mulher no próximo exercício. Sabe por quê? São duas candidatas apenas concorrendo o próximo pleito. E as duas, né? As únicas duas mulheres concorrendo, garante na presidência ou uma mulher no comando. Ou uma mulher vai comandar os advogados da nossa região. Daqui a pouco eu vou contar tudo. Já, já. Olha só, me deram uma puxada de orelha aqui, ô produção. Coloca no ar de novo imagem da Juliana pra mim. Eu já confirmei que o Fórum Desembargador Mendes Wanderlei está tendo nesta terça-feira uma audiência muito importante, no caso, Cauã e Joaquim. Pra quem está me perguntando como é que está o caso? Como é que está o caso? A gente informa isso então. Eu disse que uma das pessoas que vai estar sentada na frente do Ministério Público, do juiz, do caso, seria uma tia de Juliana. Na verdade não é tia de Juliana, é irmã de Juliana, tia dos garotos. Né? Tia dos garotos. Então, só pra consertar essa informação que foi dada, só pra consertar isso aí. Portanto, são três. Duas pessoas que moravam na casa, que serão ouvidas nesta terça-feira, eu não sei que horas que vai terminar, é isso aí. Não se sabe que horas. Mas aquela movimentação da primeira audiência, em relação a hoje, já está bem tranquilo na frente do Fórum. Isso também é muito importante, que deixa todos numa situação bem mais tranquila pra esse trabalho que é fundamental. Então serão três pessoas ouvidas lá, é só pra consertar a informação. A gente aqui é assim, se errar, a gente admite que errou, viu? Olha só, advogados da cidade de Linhares vão ser comandados por uma mulher. É que quem se candidatou para a presidência da OAB? Candidatos no sexo feminino. São duas candidatas, portanto. E elas participaram hoje de um debate. Eu cobri essa matéria e trago agora as informações. Quem são, hein? As duas mulheres. Uma delas vai comandar a OAB Linhares. Põe no ar. Expectativa para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Linhares, cuja votação será nesta quarta-feira. Antes da votação, as candidatas, Aline de Souza Dias e Alcídia Pereira de Paula Souza, se reuniram para um debate de ideias. Aliás, são as duas únicas candidatas para conduzir a OAB da região. Portanto, a representação máxima dos advogados locais será de uma mulher pela primeira vez na história. O debate foi promovido pelo curso de Direito da FACELE, Faculdade Pública de Linhares. As candidatas falaram sobre pretensões estando à frente da OAB. Pretendemos consolidar um trabalho iniciado na última gestão, exercida pelo nosso caro colega doutor Rodrigo Dadalto, e mais do que isso, avançar de modo a promover enfrentamentos necessários, inteligentes, que permitam à advocacia um fortalecimento e um posicionamento diante dos problemas futuros. Nós pretendemos resgatar a credibilidade institucional da ordem, resgatar aquilo que tem sido perdido, que são a defesa das prerrogativas do advogado. Nosso compromisso é com o advogado. É necessário renovar, é necessário que tenha-se um compromisso de fato de que o advogado necessita de um amparo da ordem, e nós somos uma ordem para todos. O debate foi acompanhado por advogados e estudantes de direito. A ideia foi conseguir votos para vencer esta importante eleição. A inédita eleição da OAB Linhares, que garante uma mulher na presidência, foi aprovada pelos advogados homens. É um momento de a mulher se portar de acordo com a importância dela. Como diz o ditado, o lugar da mulher é onde ela quer estar. Então, eu acho que é um momento ímpar. Acho que independente se tivesse um homem também nos quadros, a gente está buscando a melhor representação. Mas, de fato, ter uma mulher é algo ímpar, é algo diferencial, até mesmo pela sensibilidade do gênero feminino. Então, é algo realmente agregador. Essa recém-chegada advogada na OAB do município registrou o momento que ficará marcado para a história. É um momento único, né? Porque até então, aqui na subseção, nós só tivemos presidentes homens, né? E a figura feminina vem se destacando na sociedade, né? A gente vê que as mulheres estão assumindo cada vez mais papéis de suma importância que até então eram representados somente por homens. e eu acho que é o momento de uma mulher, até porque aqui na subseção nós só temos duas mulheres que são candidatas, né? O horário de votação será de nove às dezessete horas. Pois é, conheço as duas e acho que as duas têm mentes brilhantes para comandar a OAB. Será um excelente trabalho. Agora, vamos ver quem é que vai vencer essa. Nós vamos acompanhar a votação e o resultado, a divulgação de resultado da eleição da OAB Seccional Linhares. Gente, daqui a pouco de volta tem outras informações. Eu vou falar sobre um caso de covardia em Vila Velha. Eu não posso chamar isso de outra coisa, não. Um jovem estava dentro de um ônibus Transcall quando num caso de assalto ele foi morto de forma covarde. Daqui a pouco eu vou trazer esses detalhes no Ronda. Eu quero falar agora de um caso que tem mexido com a comunidade pela forma que acontece. Os assaltos que resultam em tragédias. Em Vila Velha, um jovem estava dentro de um ônibus Transcall. De repente, num caso de assalto, ele acabou sendo morto pelos assaltantes. De acordo com o pai, esse jovem sonhava em ser policial militar e sonhava em se casar. Um cidadão de bem que acabou pagando com a própria vida dele porque alguém resolveu assaltar. Eu tenho essas informações. Põe no ar. Nas imagens é possível ver o ônibus lotado. Na sequência, uma confusão. Um homem aponta uma arma. O motorista abre a porta do meio e uma pessoa cai para o lado de fora. O estudante David Ribeiro Souza, de 18 anos, depois de visitar a namorada, embarcou em um ônibus no terminal de Vila Velha para voltar para casa no bairro Balneário Ponta da Fruta. Na Rodovia do Sol, na altura do bairro Riviera da Barra, dois bandidos armados anunciaram o assalto. Segundo testemunhas, um dos passageiros teria feito um movimento brusco e os bandidos atiraram atingindo David no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na Grande Vitória, pelo menos um assalto a ônibus acontece por dia. Na última quarta-feira, dois criminosos foram presos pela polícia após renderem 70 passageiros em um ônibus na serra. Em segurança também para quem espera os coletivos. Na última semana, três criminosos fizeram um arrastão e roubaram vários passageiros que aguardavam nos pontos de ônibus. É, eu ouvi o depoimento do pai desse garoto que disse e deu essas informações. Sabe, gente, eu não sou a favor da pena de morte, eu sou contra. Agora, que é necessário endurecer a lei num caso desse para que essas pessoas fiquem presas nos rigores da lei, agora, aí sim. Aí está uma situação que eu sou extremamente favorável. É necessário rever a lei nesse sentido. Nesse sentido. Endurecer. Ah, cometer o assalto. Principalmente num caso desse, quando resulta em morte, essas pessoas precisam pagar com a dureza da lei. Morrer pelas mãos do Estado eu não concordo, não. Agora, endurecer a lei. É isso que precisa acontecer. Gente, olha, agora, mudando de assunto, trazendo informações, eu vou dar um giro pela região noroeste do Estado do Espírito Santo, produção. É isso? Então, vamos lá. Giro pela região noroeste do Estado, onde tem acontecido um monte de coisa. Parece que encontraram até notas falsas de real. Quero saber dessas informações. Põe no ar. A polícia militar apreendeu R$ 3.800 em notas falsas e R$ 10.255 em notas verdadeiras. E ainda, 133 gramas de cocaína, 49 papelotes da droga, 12 gramas de crack, celulares e joias. O fato aconteceu durante uma abordagem a um veículo azeira no posto rodoviário da S-080 em Colatina. Grande parte da droga e das notas foi encontrada na bolsa de Eva Regina Charra, que é proprietária de uma boate no bairro 15 de outubro. Também foram presos José Augusto da Silva Ribeiro, que dirigia o carro, e posteriormente na boate, Frederico Stock Lopes, que também estava de posse de notas falsas. Os 3.800 reais em notas falsificadas estavam divididos em 38 notas de 100. Todo o material, inclusive o carro e os três envolvidos, foram encaminhados para o DPJ de Colatina, onde as providências que o caso requer foram tomadas. A PM foi chamada por vizinhos que estranharam as luzes acesas durante a madrugada, fato que continuou após amanhecer. Por volta das 8 horas da manhã, com a chegada da polícia militar, foi encontrado caído e sem vida na varanda da sua residência, o senhor Jovaldir Gava. Ao lado do corpo havia um facão. A perícia foi acionada e constatou inicialmente duas perfurações na região da cabeça, uma na testa e outra na nuca, provavelmente por arma de fogo. Pois é, rapaz, eu estou aqui besta de ver essas coisas acontecendo em Colatina. Uma cidade pacata, rapaz, era tudo muito pacato em Colatina, mas a coisa virou e virou demais. comerciantes, tomem cuidado com a circulação de notas falsas que estão por aí. Hora de acabar? Então, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, nós voltaremos amanhã, se o nosso sublime Deus assim permitir. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.